Destiny 2, 7 anos depois. E de olhar você não diria, né? Porque olha como esse jogo está lindo, manos. E sim, eu sempre fui muito apaixonado por Destiny, eu joguei o Destiny 1 até cansar, e joguei o comecinho do Destiny 2. Inclusive, não sei se você sabe, mas eu fui ver o lançamento do jogo lá em Los Angeles, num evento fechado. Então eu tô muito feliz de dizer que 7 anos depois estou de volta pro Destiny 2. E num momento que é perfeito pra voltar a jogar, ou pra você que é novo jogador e quiser jogar também o Destiny 2. Então antes de mais nada, eu queria agradecer muito a Band por confiar em mim, nesse momento tão importante pra esse jogo. Confiar em tudo aqui que a gente construiu, em toda essa história, e tá patrocinando esse conteúdo. Mas, por que que esse é um momento tão bom pra voltar a jogar Destiny? No dia 4 de junho, daqui a um meizinho, vai lançar a forma final. Que é uma grande expansão do Destiny, que muda muita coisa, coloca novas missões, novas armas, novos veículos. Então, só se liga no gostinho da forma final que chega no mês que vem, que você vai entender por que a galera tá tão hypada pra isso. A totalidade de tudo e todos que conhecemos, ela quer infectar tudo. Temos que impedir o que tá havendo aqui, agora, antes que seja tarde. Basta! Uma forma final está por vir. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre ela, mas, neste exato momento, estamos passando pelo evento Luz Adentro. Destiny 2 é de graça e o conteúdo do Luz Adentro também é de graça. E esse conteúdo tá muito bom pra novos jogadores e pra jogadores que tão voltando. Por quê? Eu tô jogando há uns dias agora o Destiny 2, todas essas cenas de gameplay, inclusive, que vocês tão vendo, são minhas. E aí eu comecei e comecei a criar um personagem e, como, mano, faz muito tempo que eu não jogo, eu tô praticamente tendo que reaprender tudo do jogo, né? Então, como eu tô um pouquinho mais velho, também um pouquinho mais sábio, agora eu estou jogando de arcano, né? Que é, tipo, uma classe mais mágica, também com algumas funções de suporte no jogo. E eu fui fazendo o grind levemente, tá? Não pulei o primeiro tutorial, que agora você pode pular o tutorial, já ir direto pra torre, né? Mas eu não pulei, fui fazendo, lembrando como joga, construindo a minha classe e aumentando o meu poder gradativamente, né? Como o jogo foi evoluindo, o poder também foi se adaptando. Então, no momento quando você criar o seu personagem, você já vai começar com 1.600 de poder. E o limite de poder, pelo que eu entendi, está em 1.810. Então, eu fui fazendo as campanhas, fui jogando, fui desbloqueando as armas, fui realmente testando o jogo pra conversar com você como é essa experiência, caso você queira fazer o passo a passo, né? Que melhor maneira de fazer isso do que jogar a campanha do jogo? Foi muito maneiro, porque eu coloquei na dificuldade mais alta possível, que é a lendária. E eu fui pra porrada, mano, no modo mais difícil, jogando solo, pra ver como que estava a estrutura. Porque, na minha cabeça, o Destiny sempre foi uma gameplay muito social, né? Muito de jogar com os amigos. Mas, ao longo dos anos, ouvindo o feedback dos jogadores, eles deixaram o jogo extremamente balanceado. Tanto pra você jogar sozinho, quanto pra você jogar em galera, né? Então, de acordo com a galera que vai jogar com você, a dificuldade vai se adaptando pra você sempre se sentir desafiado. E aí, eu fui jogar sozinho e, cara, foi uma loucura, tá? Porque eu tive que estudar pra caramba, morri um monte de vezes, aprendi, mas foi muito legal a hora que eu concluí a minha raid sozinho, né? Então, eu já comecei a criar um novo personagem, já comecei a me familiarizar novamente com esse universo. Porque, se por um lado, o visual do jogo não mostra que ele tem já aí sete anos de estrada, a história dele, o universo dele mostra, tá? O universo de Destiny segue sendo muito rico, com animações maravilhosas. O jogo é todo dublado em português do Brasil, né? Então, é super acessível pra todo mundo também, porque ele tá em todas as plataformas, né? Xbox, Playstation, PC, e você tem não só o crossplay, como também o progresso, né? Um cross-progress. Ou seja, eu tô jogando aqui no PC pra produzir esses vídeos aqui pra vocês, mas final de semana, irmão, vou tá lá na sala jogando no meu console e continuando a minha jornada no Destiny, que é sempre muito desafiadora, mas sempre enriquecedora no quesito de construção de personagem, tá? Fora a comunidade do Destiny, tá? Que também é maravilhosa. Daqui a pouco eu comento aqui e falo até de uns produtores de conteúdo que eu tô começando a acompanhar agora e tô apaixonado, porque, mano, é uma galera realmente encantada pelo jogo, né? Mas, voltando. Como eu falei, então, esse momento tá na expansão Luz Adentro, né? Esse conteúdo que foi disponibilizado pra galera. E a ideia realmente é trazer novos jogadores e jogadores antigos. E, como eu falei, então eu criei um personagem e fui fazendo passo a passo ali, grindando, fazendo as raids e evoluindo o meu personagem. Porém, pra você que já jogou bastante, jogou recentemente até e tá voltando, só quer bater o teto de poder pra enfrentar os novos desafios da Luz Adentro, você também, em 20 minutos, você consegue bater 1810 de poder, tá? Você chega na torre, você consegue ir lá no Salão dos Campeões e tem um baú com excelentes equipamentos pra você construir. Então, qual que é o negócio que você quiser jogar hoje, mano? Pega o jogo, joga. Só de você entrar, você vai ver, é muita mecânica, é muita coisa, mas tem tudo sendo explicado, mastigadinho pra você ir. E aí, você pode começar a pesquisar as builds, cair em vários produtores muito bons, que nem eu já caí. E aí, você consegue já desenhar a sua build e fazer ela e chegar nela muito rapidinho, caso a sua meta seja chegar até o poder 1800, né? Pra cima e começar a fazer o seu grind dos conteúdos que vão até o dia 3 de junho do Luz Adentro, tá? E é um conteúdo muito bom de se fazer, porque como eu falei, além de ter várias atividades diferentes, ele tem muitos equipamentos bons que vão sair. Então, você precisa jogar até o dia 3 de junho pra já construir um personagem e tá pronto pro conteúdo da forma final, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Luz Adentro, né? Então, ele é uma série de eventos, equipamentos, tudo que tá sendo programado. Ele começou no mês passado, no comecinho de abril, né? Mas ainda é a hora de você conseguir pegar todos esses eventos acontecendo e seguir avançando. Então, por exemplo, eu mesmo vou fazer uma live, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, com outros produtores de conteúdo do Destiny 2, né? E a gente vai, por exemplo, fazer o modo investida, cara. Que o modo investida, ele é uma atividade defensiva, com mecânica de PVE, ou seja, jogadores contra a máquina. Em esquadrões de 3 jogadores, você tem que defender a sua unidade de defesa avançada contra hordas que vão ficando mais e mais desafiadoras com o tempo. E não é só isso. Tem também o modo panteão. Isso é pra reviver um pouquinho das experiências que a galera que jogou Destiny com bosses e desafios que já aconteceram, porém, com algumas diferenças na gameplay. No momento que eu tô gravando esse vídeo, são 4 bosses pra você enfrentar, porque acabou de sair esse modo. Mas a cada semana vai ser adicionado um novo chefe, mano, extremamente desafiador e difícil. Mas não é só isso. E as regras da gameplay mudam, ou seja, aquele desafio tem aquele gostinho de nostalgia pra galera que já enfrentou, né? Porém, uma nova camada de estratégia, de profundidade e, obviamente, que nada disso é por nada, né? É pra você pegar os melhores equipamentos possíveis e fechar uma build lendária no jogo. O modo panteão a gente vai jogar juntos também em outra live na semana que vem. Mas a gente fala disso com mais calma lá, tá? No momento, só o que eu queria falar é que, realmente, eu queria compartilhar com vocês essa experiência, agradecer a Band por todo o apoio, todo o suporte que eles estão me dando nesse retorno ao Destiny e dizer que eu tô muito empolgado pra que a gente vive essa experiência juntos também. É muita coincidência, porque recentemente eu postei um story e várias pessoas vieram comentar comigo sobre o Destiny. A comunidade tá muito aquecida, principalmente por conta do fórmula final chegando mês que vem. E, mano, se você tá empolgado, aproveite agora para grindar, pra acompanhar tudo, tá? Porque muitas coisas saem, a gente não sabe ainda, a comunidade não tem noção do que vai sair, do que vai ficar. Então você tem que parar pra jogar agora, tá? Lembrando, Destiny 2 está disponível em todas as plataformas, Playstation, Xbox, PC, do jeito que você quiser. Com crossplay, com progresso compartilhado também. Então você pode jogar do jeito que você quiser, com seus amigos, funciona sozinho, muita arma, muita lore, totalmente dublada em português e brasileiro. Se não tem por que você não jogar, e agora estarei jogando também. E quem sabe, em breve, a gente não se tromba até no PVP, né, no Crisol. Ih, rapaz, que o bagulho é louco, fechou? Mas me conta aí como que é a sua história com o Destiny 2 ao longo desses últimos tempos, né? De novo, eu tô mergulhando aqui, eu gosto muito de estudar quando eu tenho uma parada assim pra fazer. Então eu tô estudando, tô vendo comunidade, tô vendo live. E o que eu vejo é sempre uma comunidade muito engajada. Uma comunidade, sim, que critica sempre que tem algum problema, que cobra, que pede melhorias, mas que sempre tem um relato muito legal pra falar. Às vezes eu vi um comentário, uma página aleatória aqui de um youtuber, de um cara que falou, mano, que ele começou a jogar e a filhinha dele tinha acabado de nascer. E agora a filhinha dele já começa ali a participar da jogatina dele no Destiny, sabe? Então, pô, irado, né? É o tipo de coisa que realmente é um jogo que proporciona isso. Destiny é um jogo que revolucionou o mercado de games, com um visual irado. Mano, tô empolgadão pra jogar Destiny com vocês, fechou? Então não perde, vai ter bastante conteúdo aqui nos próximos meses, principalmente quando a gente chegar aí na forma final de Destiny. Tamo junto, é nóis, e nos vemos em breve, guardiões.